Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de touro, eu vou fazer uma leitura geral, eu não vou colocar título à mensagem, eu vou deixar que a espiritualidade traga o tema mais importante para vocês neste momento e as energias que estão a atuar na vossa vida neste momento. Lembrem-se que são consultas gerais, leituras gerais, desculpem, que não são consultas, era isso que eu quero dizer, que não são consultas privadas, são leituras gerais, podem ou não enquadrar com vocês, por isso retirem desta mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, aquilo que vocês sentem que passa com vocês, com a vossa energia, tudo o resto que libertem ao universo. A todos aqueles e aquelas que quiserem ter uma consulta particular, em baixo na caixinha de descrição, vocês encontram o Instagram e encontram o e-mail do Spotlight Tarot, à qual vocês podem entrar em contato direto comigo para saber mais sobre as consultas, o tempo, os preços, que tipo de consultas existem e mesmo não estando às vezes disponíveis, vocês podem próprios, colocar algum tipo de tema ou de tarots que vocês sabem, a maioria dos tarots que eu tenho, que seja mais específica para vocês. Vocês também podem escolher que tipo de tarots vocês querem e que tipo de mensagem vocês querem, não é por mim que vocês não saberão a vossa notícia através da espiritualidade. Vamos ver então que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou utilizar estes decks porque eu fiz esta tiragem para mim e para pessoas conhecidas ao meu redor e realmente esta mensagem foi tão tiriqueda, como eu disse na altura, que eu já vos disse que o primeiro experimento comigo e quando sinto que as mandalas respondem de uma forma muito concreta aos meus temas, eu então tenho o intuito realmente de trazer estas mandalas também para vocês para responder às vossas questões e aos vossos temas. Vamos ver então que a espiritualidade vos quer comunicar. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ao meu querido Arcanjo Riel e todos os outros Arcanjos, seres de luz, crevins, serfinhos, mestres, e todos os acendidos, eu peço por favor a vossa presença, a vossa luz, a vossa orientação e em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Mostrem por favor a mensagem para Signo de Touro e quais são as energias que estão a atuar neste momento, neste momento, na vida de Signo de Touro, gratidão. Vamos ver então o que vos queres comunicar. Como eu digo, se sentirem que não é para vocês que não conseguem enquadrar, soltem. as energias que estão a atuar neste momento na vossa vida, as energias ou a situação, os acontecimentos ou as atitudes que vocês podem ter para corrigir ou resolver o problema, o possível resultado final e a síntese, é a conclusão de tudo isto, do vosso assunto. fundo do deck, vocês têm a carta do equilíbrio, o equilíbrio, mas esta carta do equilíbrio faz muito lembrar o balanço, o equilíbrio, a harmonia, a cura. Se vocês repararem, ele traz o símbolo do Herme, o Herme é cura, mas também o balanço. Vamos ver o que é que eu vos quero mais dizer. Mostrem-me, por favor, com o tarot, clarifiquem-me quais são as energias juntamente com o deck para clarificação, exposta, orientação de touro, por favor, gratidão. Mostrem-me, por favor, qual as energias, como solucionar, o possível resultado e a síntese, a conclusão de tudo isto. 5 de bastos. O 5 de bastos é uma carta de conflito, é como se me pedisse realmente, me mostrasse aqui, a necessidade de vocês equilibrarem algum tipo de conflito. Seja situações que trazem conflito à vossa vida, seja conflito interno vosso, há que trazer aqui algum tipo de harmonização à situação. Ou a vocês, como eu digo, porque são leituras gerais, vocês têm que enquadrar o que é este conflito. Porque o 5 de bastos é um conflito. As energias ou as forças que estão em ação. O sacrifício e a morte. Sacrifício e a morte. E daí o tal conflito. E a tal necessidade de equilibrar a mente e o coração. Porque esta carta é uma carta de equilíbrio, de balance, de realmente o tal conflito interno entre a mente e a razão. Porque a morte fala de tomar uma decisão de fechar ciclos, de abrir ciclos novos, de transformação na vossa vida. Mas ao qual há um sacrifício em causa. Em causa. Há um sacrifício em causa. Que aqui podemos falar em separações, como vocês sabem. Como eu digo, vocês têm que enquadrar o que é este sacrifício à vossa vida. Porque esse sacrifício pode realmente mostrar o sacrifício sobre o esforço, o render-se, uma consciência passiva, o perder algo, ou ter que deixar algo para trás. só que há que ter aqui o equilíbrio entre a mente e o coração para tomar esta decisão. Para tomar esta decisão. Isto é as vossas energias que estão a atuar no momento. possível solução ou correcção do problema ou movimento àquele problema. O ômega. Esta carta do ômega indica realmente fins, finalizações, e rei de ouros, que é a vossa energia. Terra. É como se vocês realmente tenham que tomar algum tipo de decisão muito concreta, muito concreta, muito madura, sobre finalizar algo. Mesmo havendo a sensação de sacrifício, daí o tal conflito interno entre a mente e o coração, entre o querer e o não querer, mas há realmente aqui a necessidade de tomar uma decisão madura, uma decisão concreta. pode envolver questões de dinheiro. Atenção, porque o rei de ouros fala em algum tipo, não só da maturidade, mas também fala da estabilidade financeira. E aqui o sacrifício também já me falava em perdas. Por isso é que vocês têm que enquadrar o que é este sacrifício na vossa vida. O possível resultado final. A água e o 4 de copas. A água traz-me outra vez a energia das emoções. O equilíbrio das emoções. É como se neste momento o fato de estarem a ter que tomar uma decisão de finalização, porque vocês têm duas cartas de finalização, a morte e o ômega, neste momento é como se estivesse realmente a afetar muito as vossas emoções. Porque o 5 que está aqui, ele representa a água, juntamente com o 4 de baixo, que tem a ver com o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional. É quase como se vocês tivessem que recuperar um... a vossa... a vossa... o vosso... como é? Estabilizar, não é? Recuperar. Estabilizar. Equilibrar. O tal harmonizar. As vossas emoções. Ou vocês podem estar a lidar com alguém de elemento água. Mas eu sinto mais que é equilibrar e estabilizar as vossas emoções. Porque vocês estão em conflito. E por isso é que a outra carta que tem a ver com o equilíbrio e o balanço, a harmonização que é necessária para trazer realmente a diplomacia, a justiça, a cura e o equilíbrio, o balanço na situação à qual vocês se sentem em conflito. Assíntese. Viagem e o ermita. Esta viagem com o ermita é como se me falasse uma viagem no vosso interior. Uma viagem dentro de vocês. Por isso é que ainda agora disse que eu sentia que esta energia aqui é o equilíbrio das vossas energias. Da vossa emoção, digo. Do vosso lado emocional. E para... Porque aqui é algo que vocês terão realmente que tomar como uma decisão que não é fácil, que vos desequilibra principalmente no lado emocional. E por isso é que vocês têm que fazer esta viagem interna para tomar uma... ou para recuperar a vossa estabilidade emocional, mas também para tomarem uma decisão sábia. Uma decisão sábia. Porque aqui fala-me de uma jornada já a longa. não é algo de agora. Mostrem-me, por favor, com o oráculo cigano. O que é que me podem dizer sobre esta situação de signo de futuro? O sacrifício ali é algo que dói, mas leva a uma transformação. Eu não sinto que esta viagem seja uma viagem de deslocação, sinceramente. Eu sinto uma viagem dentro de vocês. A tal caminhada do ermita. Mostrem-me, por favor, o que é este sacrifício e a morte. A oportunidade. A abertura. É como se vocês tivessem que fechar uma porta para abrir outra porta. mas esta nova porta que se abre é através de uma decisão de sacrifício ou uma decisão difícil. Mostrem, por favor, o que é conclusão ou a solução do problema que tem a ver com dar um fim ou finalizar algo com sabedoria, com maturidade. Olha, separação. Eu disse que tinha a ver que afetava o lado emocional. Mostrem-me, por favor, qual é a possível conclusão à água e o 4 de baixo e o 4 de baixo fala também lar, família, relacionamentos. Mostrem-me, por favor, o lado da conclusão, a possível conclusão final. O desfecho. A fatalidade. O desfecho. A fatalidade é algo que quase que já não há muito para mudar. É algo que tem que se viver. É como se fosse uma carta da torre. Esta carta aqui é como se representasse a torre. Haberá um antes e um depois. Mas é algo que já não há muito por onde se contornar ou por onde dar a volta. Assinte-se, por favor. O que é esta síntese? A viagem e o ermita. Que eu sinto que esta viagem é dentro de vocês mesmos ou mesmas e não viagens de deslocação. Pode ter a ver com traições esta situação. e daí a tal viagem interna para tomar uma decisão sobre esta situação. Olha, justiça, a lei. Para colocar esta separação. É algo que vai doer. Aqui fala muito a nível de relação, mas vocês podem enquadrar em qualquer situação. Familiar, trabalho, amigos, colegas, estudos e relacionamentos, claro, mas há realmente aqui o tentar entender, por isso é que eu disse que esta viagem era interna, o tentar entender o porquê das coisas. O tentar entender, curar de dentro para fora, como eu sempre falo. Porque é uma decisão, como eu digo, de fechar algo que não é fácil para vocês, fechar a porta a algo que automaticamente abre a porta para novas oportunidades, tomar uma decisão de finalização madura, concreta, estável, para realmente recuperarem a vossa estabilidade emocional de algo a qual já não há muita volta a fazer, muita transformação a fazer. Porque, como eu digo, esta carta da fatalidade é quase como se fosse a torre. E assim tem a ver realmente com um tipo de traição, de engano, de ser apunhado pelas costas, de ser traído em vários aspectos, a qual leva realmente à necessidade de trazer equilíbrio, de fazer justiça. De fazer justiça, de recuperar equilíbrio e soltar o conflito trazido à vossa vida. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, a vossa situação, o vosso momento, se sentirem que não é para vocês, soltem ao universo. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.